Oi menina, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Nina do blog Nina Secrets e eu tô aqui a convite da Becca pra fazer o especial de 3 anos de blog então eu queria desejar um super parabéns pra Becca, muito sucesso e muitos mais anos de blog, canal, tudo isso Então o tema desse vídeo é o que te lembra a Becca? E eu decidi fazer uma maquiagem, já que o canal dela é de maquiagem e o meu também, e eu fiz uma maquiagem que me lembra a Becca Eu fiz sombra verde porque a Becca tem olhos super verdes e eu acho que combinaria super com ela Destacaria ainda mais os olhos dela, aqueles olhos marcantes, né, Becca? Piadinha interna E o batom é o batom preferido da Becca Fiquem ligadinhas até o final pra ver o batom Eu perguntei, Becca, qual o seu batom preferido? Então eu estou usando ele hoje E a maquiagem é assim Eu normalmente sempre faço maquiagem neutra, bem básica Então sai um pouquinho da minha zona de conforto Mas eu adorei o resultado Espero que vocês gostem Se quiserem ver como eu fiz, continuem assistindo Eu já comecei com a minha pele preparada de base A base Touche Eclat da Yves Saint Laurent E de corretivo eu usei o Estúdio Finish da MAC Nas olheiras e também em alguma manchinha ou espinha Pros olhos eu vou usar essa cor Foxy da paleta Naked 2 da Urban Decay E eu vou aplicar em toda a pálpebra Vai ser uma sombra bem clarinha Vai ser a base de tudo Então eu vou passar ela E agora eu vou usar essa paletinha da Tracta Vou usar essa sombra com brilho Também uma cor creme E vou passar ela no cantinho interno dos olhos Até a metade da pálpebra Vai dar um brilho bem bonito para a nossa maquiagem Vou usar uma sombra cremosa verde Essa sombra é da paletinha da Make B Se você não tiver uma sombra cremosa verde Não tem problema Você pode ir para o próximo passo Mas eu vou passar ela aqui no cantinho externo dos olhos E ela vai ajudar a outra sombra verde que a gente vai aplicar depois A fixar mais e realçar Bom, agora eu venho com a sombra verde também da paletinha da Tracta E ela é linda, tem uns brilhos super bonitos E você escolhe o verde que você mais gostar E eu vou passar em cima da sombra cremosa que a gente passou Como eu disse, se você não tiver uma sombra cremosa verde Você pode já direto para esse passo E eu só vou aplicar em cima da sombra cremosa Sem me preocupar muito em esfumar agora Só aplicando mesmo Daí eu vou vir com um pincel de esfumar sem nada E vou esfumar essa sombra Para ficar bem bonito Com uma sombra marrom opaca Eu vou pegar no mesmo pincelzinho de esfumar E vou esfumar meu côncavo Para dar profundidade no olhar E esfumar mais essa sombra verde Agora eu vou vir com o cajal Esse cajal é muito legal Porque ele é bem cremoso Qualquer lápis cremoso que você tenha E vou passar na linha d'água Embaixo dos olhos E também vou fazer um traço Rente aos cílios superiores E não precisa ser nada muito certinho Porque a gente vai esfumar depois Com o pincel chanfrado E eu estou fazendo isso Para ser nosso guia Para o delineador líquido Que é um pouquinho mais difícil de usar Então fazendo isso eu acho que fica bem mais fácil Vou usar um delineador líquido agora Esse é um dos meus preferidos Da Sephora E vou fazer um delineado Fino Com puxadinho de gatinho Porque a Becca adora E eu também Agora a dupla Curvex e máscara de cílios Estou usando a The Colossal Que é uma das minhas preferidas Vou curvar meus cílios E passar bastante máscara Nos cílios superiores E um pouquinho também embaixo E a maquiagem dos olhos Ficou assim Realça bastante os olhos verdes E acho que combinaria super com os olhos da Becca Agora para finalizar a pele Eu vou usar um pó Esse é o Stay Matte Ele deixa a pele bem matificada Bem bonita Vou passar em todo o meu rosto Vou usar um blush rosinha Esse é da Tarte E vou passar nas maçãs do rosto Em direção às têmporas Nada muito marcado Bem suave Bom, eu adoro pele iluminada Por isso eu vou usar o iluminador Soft and Gentle Da MAC Que é o meu preferido E vou passar em cima do blush E também eu gosto de passar Um pouquinho no nariz Para dar uma iluminada Fica lindo E de batom eu vou usar o Fawkes Fawkes Eu não sei como fala, gente Da MAC É o preferido da Becca E ele é super lindo Combinou muito com essa maquiagem E a maquiagem ficou assim Eu espero muito que vocês tenham gostado Tentem em casa Vocês podem brincar bastante Com as sombras Com as cores Então essa foi a maquiagem A lista de todos os produtos Vai estar lá no blog Direitinho todos os nomes Então eu queria desejar Novamente um super parabéns Para você, Becca Tudo de melhor Que o blog e o canal Cresçam cada dia mais Muito sucesso E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos